Esperem, esperem! Não pulem! Eu vou botar uma novidade brava pra vocês que reclamam tanto dos ads nas lives. Agora a gente está em parceria com a Kik, que é uma plataforma de live também. E eu vou estar fazendo as minhas lives lá todos os dias. E o melhor, sem anúncio nenhum pra vocês curtirem. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Segue lá e fortalece o governo. Enquanto isso eu vou avançar no Kido Shesky. Quando ele me responder, eu faço. Ela não põe ele, galera. Se ele quisesse sentado... Foi intrigue dele, gente. E aí ... ... É que é a Zona aqui. É que se foda, porra. Mas está no blog. Vídeo do PC eu vou ver, também, calma. Tinha utilização, cara. Calma. Só o XQ Play. Ó, MDK é o Turulo. Cara, o vídeo do Queens é forte O que ele falou Olha as fortes, né, mano O cara não falou nada O nosso cenário, se dá bem Mano, acho que pode O cara não falou nada Vamos fazer o balão do Orgs Mas eu preciso fazer a primeira tireless com o Up Não, mano Primeiro eu faço a tireless Vejo a minha maneira de pensar Aí eu faço o balão Posso fazer o balão antes da tireless? Eu quero late invade Caralho, o cara é tarde Acho que é ele mesmo Ele olha Ele olha Ele olha O que que é Abner? Eu vou fazer depois Tá caindo o nosso Qizinha Raelo já, tá? Já? Fala, viu, bobo? O que que é? Ele olha Ele olha Ele olha Não é o Ele olha O Rude falou isso? Caralho Ou seja, ganhar o CBLOL não muda nada? Mas se for assim Ganhar o LCS também não Ganhar o LEC Ganhar o LEC principal PCS não muda nada LJL não muda nada LLA não muda nada Só muda o LPL e o LCK E um pouco o LEC Cheio de gosto É isso, cara Ai, que triste, cara É o que você consegue filmar, né Eu tô assistindo mal Cara, consigo enxergar o mundo Aonde a PEN faz história Difícil, mas consigo ver Eu consigo ver a PEN ganhando na PSG Mas eu tô zoando, cara Eu consigo ver Eu não acho que eles passem Pra fase suíça Pra semifinal Mas ganhando na PSG Eu acho que é possível sim Sério? Possível não é Possível é Que eu ganhei por live Falando na PSG Como se fosse um time muito forte Mas não é tudo isso Olha se é a Mumu, tio, tá tirando Já da puta Sei não, a PSG é menina É uma casal, mano Ah, moleque doido A Vikings é... Vietnã? Vikings? Como é que esse cara tá no... Sabe do céu, é desse cara? Topside, provavelmente Tem um universo Top 2 Vietnã Tem um mundo onde essa Vikings Tem mais lível com a PEN? Chega contra uma PEN E STOMP a nós Sem respeito? Pode admitir Os Vietnã nem tá gostando Já contra nós Bote, bote Nossa, piada Chesky? Beleza Sempre no final é a mesma coisa Não quer que a gente se ilude Mas é que é da hora não, mano Tipo assim, é legal a gente ver Os times e os players Que a gente conhece Tem tanto carinho lá fora Representando a gente É, não seria fazendo palhaçada, tá ligado? Eu prefiro ver a... Pô, a gente prefiro assistir o jogo da PEN Tem que cuidar de HD contra a BK Tem, mano Foda-se Pô, eu não quero ver alto nível, tá ligado? Cara, é foda Não tem pôr ainda Nem assista a LCKL, é só assista Se eu ver logo Ai, Ari, não tô nem rastando, tá? Ele não tem pôr ainda Deve ter visto 6 anos Deve ter visto 5 anos Aqui é assim, rapazes Aqui é Europa Não tá nem pra porra nenhuma Cara, a verdade é essa O Wesley falou um fato, viado Depois que o time brasileiro é eliminado Do Worlds O Worlds é chato No máximo uma semifinal Uma final é limbo Até lá Acho que sim, viu Dá uma pegada Dá uma pegada Ó, começa o Worlds Aí o time brasileiro Vai jogar Aí, bom Gostosinho Foi eliminado O que vai acontecer? Viado Aí, quando o time é eliminado Pô, perde um pouco aquela graça Ninguém quer ficar vendo o PSG Contra aqui Pra ficar E o foda Sabe o que é foda? Que no começo Tem muito confronto Que só de tu olhar a média Tu já sabe Pô, P1 contra Ligue O que foi isso? Pua, Top Sports Contra Honey Teams Não, mano Tudo é igual Cara, uma vez Outra tem um offset Acontece Não é difícil E aí, semifinal Dois São Nas duas chaves Dois times Da Ásia Mas semifinal e final É legal, né Porque o nível é bem alto Mas até lá É meio foda Não, o da DRX Foi muito foda, mano Pra mim foi o melhor O outro do da DRX Mas é difícil, entendeu Aconteceu uma vez Em 12 Em 10 anos É difícil Olha, ele tem urula O mundial precisa do Brasil Pra ser atraente Pros brasileiros, sim Se não tiver Team brasileiro No Worlds Eu acho que Cai muito a visualização Do Brasil pro Worlds Você tá falando Que eu botei o cara Pra quitar Eu tô falando merda Eu acho que cai Lá fora não vou assistir, né Europa, China Com certeza não vou assistir Mas no Brasil Eu não sei se Vamos acordar Pra vir pra esse gigante Não, o resto do mundo Com certeza Já acabou o jogo Já, né Ano que vem Tem chance do Brasil Não ir pro Worlds Levando em consideração Que vai ter um time Argentino, chileno Nossa liga Se esse time For pra final E classificar Pra jogar Aquele campeonatinho Que é contra a conferência Norte Tem chance Da gente ficar de fora No Worlds Dá uma chance E aí É loucura, né Eu sutil, Carly Você ficou nessa De não querer Assistir jogo Chumbada, né Me sai E perdi A gente não sabe Se eu perdi Diga de transmissão Por conta disso, mano As vezes eu não merecia Você deu LOL Cara, eu não faltei Um dia De CVL Vários dias Eu com enxaqueca Doente Gripado Com a voz nu Fazia, mano Foda-se Tem lugar Ah, tá em sério? Eu vou fazer Eu posso fazer A rádio, mano Eu posso fazer A rádio No Worlds Ou sei lá Se alguém Que eu conheço For streamar Eu posso De convidado Não sei Cara, o Takas Não é o dono Da Riot Já falei Com ele Ele falou Pô, uma pena Literalmente Uma pena É certeza Eu não tenho Já tá confirmado Eu não sou um co-streamer do Worlds Eu consegui a Libertadores Pelo menos Tá bom Fico feliz Tá porreto, mano Existe um mundo Onde é mais Tirando a Claro, vai ter a Pain Tem esse hype no Worlds Mas se a Pain não estivesse no Worlds Prefiro assistir a Libertadores Do que o Worlds Olha aí Juro por Deus, mano Eu prefiro ver Fuego e WAP Do que ver HLE e T1 Meu Deus do céu Eu Eu prefiro, mano Sério não Eu prefiro, mano Eu nem aí, mano O time latino é muito bom Mas como de joga Mas sacerdão do caralho Mas são muito mais O churrasco Pega a bunda Contra a banho Exito Não é sobre o nível Do campeonato Eu quero me divertir Eu quero que seja Um bom tempo assistindo Tá ligado Já passei da época De ficar analisando o game E ver o alto nível Já fiz isso por anos Tá ligado Agora eu quero me divertir Assistindo E o latinão É bem mais divertido Que o Worlds Fato é Fato é É nóis, Vitão Tamo junto Hoje tem Pain e Cade, mano Duelo brasileiro, mano Delinho brasileiro O joguinho do Chesky já foi Mostrou Paralho, Celso Fuego ou Fier X Acho da Fier X Que é melhor As Betzinha Vou fazer Quando o Zuxo Brotar, mano O Zuxão Ó, Abner Quantos minutos tem o vídeo Do Quiz Muito longo Já ouviu isso na Europa Uma hora, viado Mas é uma hora que vale a pena Mas é uma hora que vale a pena Que a gente E a gente Falta apenas 20 segundos Hum Mas qual vai Comoda mesmo Esses árbitros Esmero O azul Ou Normalmente é sempre o azul O que é isso aí, Lupe? Os melhores momentos? Um amarelo. Atrás de você, Red Bull! Deba, agora! Perfeito! Buraco! Tarde demais. É, sem Red Bull, sem asas. 46 mil. Ah, meu, o Chris tá muito frustrado, mano. Aprecio com moderação. Quando ele tá reto, ele costuma ir mais pra onde, tu acha? Ele tá reto? É. Meu vai pra cima. Então. Abaixo, por quê? Tava reto com o cara. Ah, sim, pode. 1.25? Ah, tá vendo o shot? Caralho, mano. Não, seiba! Não, não, não. A esposa. Não seiba. Vão ver um X mesmo normal. Vamos ver essa porra, foda-se. Tô de fera, meu. Estrema a vinte, quatro horas aí. Tempulope. Vamo ver essa porra, foda-se. Ó, vai, mano. Mano, vou jogar esse jogo ainda. Toma. Acabou essa porra já, né? Não vou nem terminar de ver essa porra. Acabou, mano. Cara, tá passando fome mesmo? Ah, era isso que...